DJ Lucas Mas eu não vou deixar ninguém se envolver Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada, em nada Só prejudicar a relação Do nosso amor, mas foi em vão Porque eu te amo Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada, em nada Só prejudicar a relação Do nosso amor, mas foi em vão Porque eu te amo Banda, doce e desejo Eu perdi no seu olhar Quem louca por você Mas eu não vou deixar ninguém se envolver Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada, em nada Só prejudicar a relação Do nosso amor, mas foi em vão Porque eu te amo Fazendo você Meu príncipe Me leve onde estás Preciso de você Sempre sonhei com esse show Eu sonho com você Vou te encontrar, meu príncipe Me leve onde eu sou Me leve onde estás Me leve onde estás Preciso de você Sempre sonhei com esse show Onde rola, meu príncipe Onde rola, meu impulsão Se diz, 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 eu sei quem comanda Muitos som, que encanto e sentimentos Pensa que é negro Eu sonho com você Vou te encontrar, meu príncipe Me leve onde estás Preciso de você Sempre sonhei com esse show Eu sonho com você Vou te encontrar, meu príncipe Me leve onde estás Preciso de você Sempre sonhei com esse show Onde rola, meu impulsão Se diz, 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 eu sei quem comanda Muitos som, que encanto e sentimentos Eu sou que é negro Se rola, meu impulsão Se rola, meu impulsão Eu preciso saber Como se encontra essa luz Que faz meu coração Bater mais forte e me seduz O que é essa dor Que causa solidão Me faz sentir falta de alguém Por que eu me sinto assim Porque eu me sinto assim Faltando um pedaço de mim Tecno show Tecno show Sucesso Mas eu sei que você Está em algum lugar Para me esperar Me espera Nosso dia vai chegar Vou te encontrar E a solidão já era Já era As vezes ao chorar Eu acho que você não vem Meu pobre coração Mais uma vez Virou refém É escravo da dor Que causa solidão Me faz sentir falta de alguém Por que eu me sinto assim Porque eu me sinto assim Faltando um pedaço de mim Mas eu sei que você Está em algum lugar Para me esperar Me espera Nosso dia vai chegar Vou te encontrar E a solidão já era Já era Na festa ou no rádio Tô ligada em você Eu parei na rua Tô louca pra te ver Meu amor Senti prazer com você Meu animal Eu quero estar sempre com você Senti meu corpo estremecer Te entregando meu coração Vem amor Vem meu crocodilo Vem me devorar Hoje a noite é nossa Vem me amar No animal do Pará Meu animal Eu quero estar sempre com você Sentir o meu corpo estremecer Te entregando meu coração Vem amor Vem meu crocodilo Vem me devorar Hoje a noite é nossa Vem me amar No animal do Pará Eu quero estar sempre com você Vem meu crocodilo Vem me devorar Te entregando meu coração Te entregando meu coração Vem amor Vem meu crocodilo Vem me devorar Hoje a noite é nossa Vem me amar No animal do Pará No animal do Pará Olhe pro céu Vejo a nave Que vai pousar É o poderoso Rubi Hoje eu tô afim de sentir Ouçar mais forte o meu coração Ou me esquecer que você Em minha vida um dia habitou Quero ir pra ver o novo pôr do sol Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Só Rubi me faz esquecer Ou dançar no delírio do som Olho pro céu Vejo a nave Que vai pousar É o poderoso Rubi Não venha tentar me impedir Eu vou seguir a nave do som Batendo forte no seu coração Me diz o mar e até que no chum Quero ir pra ver o novo pôr do sol Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Só Rubi me faz esquecer Ou dançar no delírio do som Olho pro céu Vejo a nave Que vai pousar Fazendo esse povão Dançar Enlouquecer Eu vivo pro meu Rubi De desezumar Fazendo o povão Fazendo o povão delirar Oh não venha tentar me impedir Eu vou seguir a nave do som Batendo forte no seu coração De desezumar E até que no chum Quero ir pra ver o novo pôr do sol Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Só Rubi me faz esquecer Ou dançar no delírio do som Olho pro céu Vejo a nave Que vai pousar Fazendo esse povão É que no chum E bom no final Esse brilho em meu olhar Não dá mais pra desfaçar Sempre que eu olho pra você Sinto o desejo de te amar Bate, 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 bate o meu coração 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 Será que um dia você irá Me amar assim como eu te amo Só o tempo poderá me ser Bate, 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 bate o meu coração Se você vai me querer Será que um dia você irá Me amar assim como eu te amo Só o tempo poderá dizer Se você vai me querer Bate, 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 bate o meu coração Bate, bate, bate o meu coração Bate, 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 bate o meu coração Bate, bate, bate o meu coração Pega a visão Sem o teu amor, sem os medos teus, sem ter você Sozinho eu vou, à procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar, não quero mais Sofrer o tanto que sofri, por isso hoje mesmo eu vou sair Banda, desafio, é show Lembro os momentos que aqui passei Ao lado seu, junto a você Só hoje sei o quanto eu errei em te amar Quanto eu te amei e não valeu Sozinho eu vou, à procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar, não quero mais Sozinho eu vou, à procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar, não quero mais Sofrer o tanto que sofri, por isso hoje mesmo eu vou sair Bota pressão meu DJ Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Alexandre que comanda e faz você balançar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Dependendo com as melhores É o coração, é o som que agita a multidão É o fenômeno de coragem Quando toca não tem pra ninguém Onde ele vai voltar? É ele que eu vou dançar Ah, eu quero ver você ficar parada Quando ver o brilhante tocar Quem não dançou agora vai dançar Se o potente que é de arrasar Comanda o fenômeno é de chegada Com a banda que vem, vamos vencer Banda que vem, vamos dançar Banda que vem, vamos dançar É o som que veio pra cuidar Ele é potente digital Acho pra você beijar no som Ter nome para si em qualquer lugar O minério conquista o meu coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de coragem Quando toca não tem pra ninguém Onde ele vai voltar? É ele que eu vou dançar É o som que agita a multidão É o som que agita a multidão Eu sou que agita a multidão É o som que agita a multidão É o som que agita a multidão Se o potente é de arrasar É o tempo que não se faz assim, pode tocar ele pra ninguém Hoje ele vai dançar, ele que eu vou dançar, ele que eu vou dançar Hoje ele vai dançar, ele que eu vou dançar Hoje ele vai dançar, ele que eu vou dançar Estrela sendo o povo do Pará Com as batidas que o Brasil conhece Detona, detona DJ Vem dançar, vem dançar, nova onda Tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda Tecno Vem dançar Vem dançar A festa começou, eu quero com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer O balão desse som, nós dois vamos curtir Dançando Tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda Tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda Tecno Então agora eu quero ver você dançando Requebrando e rebolando na batida Tecno Aparelhagem que está tocando essa festa Pode crer que ela presta, é a melhor meu amor Então vamos dançar, girando sem parar Na batida Tecno, um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar, girando sem parar Na batida Tecno, um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar Vem dançar Silvia e Nickson, Silvia e Nickson Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda Tecno Vem dançar Vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda Tecno A festa começou E eu quero com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer O balão desse som, nós dois vamos curtir Dançando Tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar Vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda Tecno Vem dançar Vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda Tecno Então agora eu quero ver você Dançando, requebrando e rebolando Na batida Tecno Aparelhagem que está tocando Essa festa pode crer que ela presta É a melhor, meu amor Fazendo você dançar Iris Nara A garota gaudre do Pará Vem dançar, meu amor Segura Segura Pião Vem menino, vem vaqueiro Pegue aqui na minha mão Me aperte com seus braços Sinta o meu coração Vamos dançar E se entrega fazendo evolução Me aperte nos seus braços Vamos rodar no salão Me sacuda, me balance Me requebra até o chão Juntinho vão me esfregando Na fívela do teu cinturão Começou a vaquejada Vamos pra competição Monta-se em cavalo Pra avulaça Foi jogando o chão Depois toca o teu berrante Enquanto eu canto esta canção Otirulei, leilei, leilei, leilei Atira o laço, meu amor Otirulei, leilei, leilei, leilei Me aperte o laço, por favor Otirulei, leilei, leilei, leilei Atira o laço, meu amor Otirulei, leilei, leilei, leilei Me aperte o laço, por favor Tira o leite da maiada, monta em teu alazão Ferra o gado na campina, ponha a porta e meu gibão Depois vamos dançar prega coladinho no salão Danço bem agarradinha, me esprego em teu cinturão Me requebra em tua frente, vou até perto do chão Atira o leilei, 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 atira o laço, meu amor Atira o leilei, 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 ateste o laço, por favor Atira o leilei, atira o laço, meu amor Atira o leilei, leilei, ateste o laço I don't believe that anybody feels the way I do about you now I don't believe that anybody feels the way I do about you now Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tenho um novo amor Agora fique sabendo, tenho um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Já tenho outro alguém, não quero mais você Já tenho outro alguém, não quero mais você Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Você me fez chorar, mas tudo acabou Sacora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Sacora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Não vou mais sofrer, não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Sai fora dá um tempo, me deixe em paz Ju, 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 ju de som, o, 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 o filho do jurante Chegou o som do povão, começa a curtição, o poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidade de som, ouro negro você vai achar Essa noite só quero dançar Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai O som é digno de muito valor, eu vou mandar o ar dos dejeitais Oh, 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 só quero dançar Venha sentir calor, é só amor Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Marquinho Pará, esquema 10, pra dançar e se apaixonar Chegou o som do povão, começa a curtição, o poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidade de som, ouro negro você vai achar Essa noite só quero dançar Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai O som é digno de muito valor, eu vou mandar o ar dos dejeitais Oh, 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 só quero dançar Venha sentir calor, é só amor Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Vem, meu bem, o ouro negro, vem Vem, meu bem, o ouro negro, vem É ouro negro, é ouro negro É ouro negro, é ouro negro Eu vou o ouro negro dançar É ouro negro, é ouro negro Bota pressão, meu DJ É ouro negro, eu vou o ouro negro dançar É pole, pole no compasso da menina Vem, a pequena te ensina, como é pra rebolar Tá lançando o brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar É pole, pole no compasso da menina Vem, a pequena te ensina, como é pra rebolar Tá lançando o brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar É, 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 é Banda, 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 vou livre Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vai e vem, mexe você também É pole pole no compasso da menina Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar Dançando, prega ela rebola Me alucine e a galera toda grita quando começa a cantar É pole pole no compasso da menina Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar Dançando, dançando, prega ela rebola Me alucine e a galera toda grita quando começa a cantar É pole pole na lanadeira Rebolando fora a lenda não pare de rebolar É pole pole na lanadeira Rebolando fora a lenda não pare de rebolar Bota pressão meu DJ! DJ Lucas Um, dois, três, se liga na contagem Vem dançar comigo, brega das aparelhagens Um, dois, três, se liga na contagem Vem dançar comigo, brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do Remo com o Arolda agita sem parar Faz a galera dançar, a galera dançar A galera dançar, a galera dançar DJ Jailson faz a onda com o TransaSom DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com o VibraSom Agora o DJ Massa, o DJ do Vanguagem É quem vai detonar o brega das aparelhagens Um, dois, três, se liga na contagem Vem dançar comigo, brega das aparelhagens Um, dois, três, se liga na contagem Vem dançar comigo, brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do Remo com o Arolda agita sem parar Faz a galera dançar, a galera dançar A galera dançar, a galera dançar DJ Jailson faz a onda com o TransaSom DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com o VibraSom Agora o DJ Massa, o DJ do Vanguagem É quem vai detonar o brega das aparelhagens Agora o DJ Massa, o DJ do Vanguagem É quem vai detonar o brega das aparelhagens If you were in my heart I'd surely not break you If you were beside me And my love will take you I'll keep you in safety Forever protect you I'll hide you Away from the world you rejected I'll hide you I'll hide you If you were in my heart I'd surely not break you If you were beside me And my love will take you I'll keep you in safety Forever protect you I'll hide you Forever And my love protect you I'll hide you I'll hide you I'll hide you If you were in my heart I'd surely not break you If you were beside me And my love will take you I'll keep you in safety Forever protect you I'll hide you I'll hide you Away from the world you rejected I'll hide you I'll hide you I'll hide you I'll hide you If you were in my heart I'd surely not break you If you were beside me And my love will take you I'll hide you I'll hide you I'll hide you I'll hide you This papo here De quem não ama Não se apaixona Estremece o coração De quem não ama Não se apaixona Quero ter você pra mim Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Estramece o coração De quem não ama, não se apaixona Quero ter você pra mim Júnior e Neto na batida Desculpa, sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você De volta pra mim Desculpa, sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você De volta pra mim Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Estramece o coração De quem não ama, não se apaixona Quero ter você pra mim Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Estramece o coração De quem não ama, não se apaixona Quero ter você pra mim Estremecendo o povo do Pará Com as batidas que o Brasil conhece Detona, detona DJ DJ Lucas Porque você mexeu com meu coração Meu amor A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor Porque você esteve aqui Me ganhou, me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar Não quero te recontar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Mãe Mon Mãe Moral Sucesso Uhuuu! Ele é DJ, de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos nessa Dinho que a galera quer dançar Ele que faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos Dinho, manda ver O show do pop e solo, quem comanda é você Dinho, Dinho, arrepia Dinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Dinho, Dinho, arrepia Dinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Todo final de semana vou sair Ouvir o pop e solo com o DJ Dinho Vou curtir, com a banda vou livre Novo som irá surgir, o som ainda pesado Ele agita legal, vamos nessa Dinho Arrepia na moral, o som do pop e o Não tem melhor, não tem igual Dinho, Dinho, arrepia Dinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Dinho, Dinho, arrepia Dinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver, Dinho, que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremecer Dinho, Dinho, agita, vamos lá É meu lugar igual não há Gente bonita vou encontrar Esse momento quero viver Bem colada, bem juntinha de você Com as maiores atrações Despertando sentidos e emoções Faz o meu corpo enlouquecer Explodindo de paixão vou te dizer Mouman chico, amor Mouman chico, amor Barão chico do farol Pra sempre te amar Mouman chico, amor Mouman chico do farol Melhor lugar não há Mouman chico, amor Moum chico do farol Eu vou te encontrar No fuchico eu vou No fuchico do farol Pra sempre te amar Anda XP, sucesso Quero essa noite te encontrar Desejo invadir meu olhar Um sentimento que dá prazer No fuchico do farol está com você Trezentos braços quero estar Onde nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa no fuchico com você No fuchico eu vou No fuchico do farol Pra sempre te amar No fuchico eu vou No fuchico do farol Melhor lugar não há No fuchico eu vou No fuchico do farol Eu vou te encontrar No fuchico eu vou Disse que é mentira Que te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei E sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarei Eu te avisei, viu? Problema é seu É ser apaixonado por mim Bem, que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar Ai, o problema é seu Olha meu amor Eu sei que errei Quando liguei e te falei Que você era a culpada Do meu sofrimento Do meu destempero Da nuvem negra Que me cobre Todo dia, toda hora Mas entenda amor Eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos atos Do meu coração Estou sedento em frente ao mar E você é a água azul Que mata a sede do meu coração Problema é seu É ser apaixonado por mim Bem, que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar E o problema é seu 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 Problema é sua Porque está na diva Diz-se que é mentira Jureti e o brega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar, meu bem Vem dançar O brega das aparelhagens de Belém E a onda vai começar Com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir Com o DJ Gesso do Itamaraty DJ Edilso e DJ Edielso Com o Príncipe Negro arrebentando sem parar E de Tiago com o Jaquisson Botando a galera pra dançar DJ Val do Equatorial Vai agitando a multidão DJ Giaculobato do Som Guanabara O som do seu coração DJ Manão Ribeiro do Som Ideal Agora vai detonar DJ Nelson do Raisson Fazendo você balançar Pop som com DJ Dinho no 1 DJ Betinho no 2 DJ Elison no 3 Chegou o Pop 4 pra vocês DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O brega das aparelhagens de Belém DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O brega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar Vem dançar meu bem Vem dançar O brega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar meu bem Vem dançar O brega das aparelhagens de Belém E a onda vai começar Com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir Com o DJ Gesso do Itamaraty DJ Edilson e DJ Edielson Com o Príncipe Negro arrebentando sem parar DJ Tiago com o Jaquisson Botando a galera pra dançar DJ Val do Equatorial Vai agitando a multidão DJ Tiago Lobato Do Som Guanabara O som do seu coração DJ Mano Ribeiro Do Som Ideal Agora vai detonar DJ Nelson do Raisson Fazendo você balançar Pop e som com DJ Dinho no 1 DJ Betinho no 2 DJ Edilson no 3 Chegou o Pop 4 pra vocês DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O brega das aparelhagens de Belém DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O brega das aparelhagens de Belém Obrigado Deus Criador do Universo Obrigado povo do Pará Obrigado Brasil Camoé de Pari Camoé de Pari Minha gente vamos lá É no Caldeirão da Ué Que a gente vai se encontrar Camoé de Pari Minha gente vamos lá É no Caldeirão da Ué Que a gente vai se encontrar Camoé de Pari Aqui o brega rola sopa E vai até o amanhecer A galera vai dançando É diversão para valer Tem muita mulher bonita Aqui nesse caldeirão É no Alã que eu te encontro E vou te dar meu coração Camoé de Pari Minha gente vamos lá É no Caldeirão da Ué Que a gente vai se encontrar Camoé de Pari Minha gente vamos lá É no Caldeirão da Ué Que a gente vai se encontrar Camoé de Pari Camoé de Pari Você fica à vontade Se diverte pra valer Acompanhado ou sozinho Você pode escolher A diversão é garantida E vai até de manhã Você quer curtir tranquilo Vem pro Caldeirão da Ué Camoé de Pari Minha gente vamos lá É no Caldeirão da Ué Que a gente vai se encontrar Camoé de Pari Minha gente vamos lá É no Caldeirão da Ué Que a gente vai se encontrar Tony Brasil É banda bunda Camoé de Pari Minha gente vamos lá É no Caldeirão da Ué Que a gente vai se encontrar Camoé de Pari Minha gente vamos lá É no Caldeirão da Ué Que a gente vai se encontrar Aqui o brega rola solto E vai até o amanhecer A galera vai dançando É diversão para valer Vem pro Caldeirão da Ué Que tá aqui nesse Caldeirão É balanço e eu te compro E te dou depois Obrigado meu Deus Ideal Dragão da Vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o ideal Ideal, dragão da Vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o ideal Dança, balança, agita que é legal Dança, balança, agita que é legal Tony Brasil Brasil, Brasil, Brasil A banda bundas Dança, eu sou Ideal, dragão da Vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o ideal Você conhece o seu papá Então vá, 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 você conhece o seu babá Sabe aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar como pode se livrar Tante um brega da moda que é um brega do babá Você conhece o seu babá, então vá, vá, vá E balançando o corpinho cheio de emoção Com um brega do babá que sacode a multidão Pegue o sofá e comece a dançar É o brega do babá que começa a pegar E balançando o corpinho cheio de emoção Com um brega do babá que sacode a multidão Pegue o sofá e comece a dançar É o brega do babá que começa a pegar Você conhece o seu babá, então vá, 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 vá Você conhece o seu babá Você conhece o seu babá Eu tenho medo deste sonho acabar Você é fogo, céu, a terra e o mar É tanto amor invadindo o meu ser Venha com seu beijo me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você O seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Por onde eu olho o seu rosto está O seu perfume se espalhou pelo ar É tanto amor invadindo o meu ser Venha com seu beijo me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Eu nasci pra você O seu amor eu preciso Para viver Não deixa eu te amar O sonho não pode acabar Fazendo você dançar Fazendo você dançar Estremecendo o povo do Pará Com as partidas que o Brasil conhece Com as partidas que o Brasil conhece Agora eu vou É só ir pra dançar Posso cobrar o empal O sonho já tá Com as partidas que o Brasil conhece Agora eu vou Dançar Ninguém vai me impedir Posso cobrar o som Depois desse clube A festa tá legal Não quero mais parar E quem detona Todo trementão Pinambá Agora eu vou Dançar Ninguém vai me impedir Posso cobrar o som Depois desse clube A festa tá legal Não quero mais parar E quem detona Todo trementão Pinambá Agora eu vou Dançar com esse som Dança, dança Cordinha, dança Cão, pop, som Agora eu vou Eu vou me divertir Dança, dança Cora, dança Quinta, marati Agora eu vou É só ir pra dançar Posso cobrar o empal O sonho já tá Agora eu vou Dançar Ninguém vai me impedir O sonho já tá O sonho já tá Depois desse clube A festa tá legal Não quero mais parar E quem detona Todo trementão Pinambá Agora eu vou Dançar Ninguém vai me impedir O sonho já tá E quem detona O sonho já tá Ouvir, a pega tá legal, não quero mais parar E tem de todo Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Eu disse Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério Voila! 1, 2, 3, 4 Dance coladinho, dance solto, dance só 4, 3, 2, 1 Do brega da zorra a galera já é 1, 2, 3, 4 Dance coladinho, dance solto, dance só 4, 3, 2, 1 Do brega da zorra a galera já é Campa entrando Devagar mas tá entrando Mano! Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Eu disse, dance, dance sem parar, o brega da zorra é muito fácil de dançar, cante, cante sem calar, o brega da zorra é muito fácil de cantar, fala sério, vamos falar sério, bola! Vem dançar, vem curtir, vem dançar, o rubi, vem dançar, vem curtir, vem dançar, o rubi, é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar, toca de jeito a cubrega, que essa galera não pode parar, o gatinho já está rebolando, com esse passo que é pra lá e pra cá, Vem dançar comigo na nave, porque é o rubi que já vai detonar, é isso aí galera, o rubi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar, DJ Jumar no comando da nave, é o poderoso que já vai decolar, eu acho que vou dar uma ligatinha, pra minha gatinha, pra gente curtir por aí, pra gente dar uma volta. Alô amor, vamos sair, só se for pra ir no rubi Isso é a semana Vem dançar, vem dançar, o rubi, 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 indiscutivelmente, Splash Banda Vem dançar, vem curtir, vem dançar, o rubi, 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 é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar, toca de jeito a cubrega, que essa galera não pode parar, obrigado Deus, criador do universo, obrigado povo do Pará, obrigado Brasil. Obrigado pela preferência de todos vocês Deixa logo seu like O brilhante DJ Lucas O brilhante O brilhante O brilhante O brilhante A nível de abrogas A nível de abrogas